E pra falar com a gente, nosso querido pastor Bruno Duran, que tá sempre aqui com a gente trazendo devocionais diários também pra você que não sabe ainda, antes do Mãe PP tem devocional diário. E ele traz sempre uma palavra edificante pra gente e hoje vamos falar sobre a oração de Daniel. Bom dia, pastor Bruno. Olá Lídia, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Daniel, sobre a sua oração, sobre a sua vida e isso é maravilhoso. Tô muito contente de estar aqui mais uma vez e vamos nessa. É verdade, na oração de Daniel, como falam os nossos corações, né pastor? E já podemos começar falando o que é a oração de Daniel, pode falar quem era Daniel, né? Vamos começar por quem era Daniel. Daniel foi um homem que viveu ali naquela época em que Judá, ele foi cativo de Nabucodonosor, a Babilônia invadiu e destruiu a cidade de Jerusalém. E nessa época Daniel, ele foi levado cativo, ele tinha em média 14 a 15 anos, ainda muito jovem, um adolescente. Ele era, fazia parte ali da nobreza, né? Os filhos de Israel e foi levado como um jovem nobre, inteligente, cheio de sabedoria, sem defeito físico. O texto fala sobre várias características sobre Daniel. E ao longo da vida dele, ele vai se mostrar como um homem dependente de Deus, da soberania de Deus. E nós falaremos um pouco mais sobre isso quando falarmos sobre a sua oração, né? Né? E falando na oração, pastor, fica claro na Bíblia que ele sempre orou desde o começo? Ou ele só começou quando ele começou a sair de onde ele estava? Não, Daniel, ele sempre demonstrou ser um homem de oração. Desde o princípio, desde quando ele foi levado cativo, né? Para a Babilônia, ele já era um homem dependente de Deus. E nós podemos ver muitas características na vida de Daniel. Ele era um homem cheio do conhecimento, da sabedoria, um jovem muito inteligente. Ele era uma pessoa muito capacitada, por isso ele foi levado, né? Para servir no palácio de Namucodonodzor. E o texto fala de Daniel e no texto ainda fala de mais três amigos de Daniel, né? Que ficou conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidinego. E eram homens fiéis a Deus. E desde a sua juventude, eles já serviam a Deus com temor a Deus. Ainda mais na situação em que eles enfrentavam, né? E então, desde o princípio, desde a sua adolescência e juventude, Daniel, ele era um homem de oração. Olha, que coisa linda! E, pastor, o que a oração revela sobre o caráter de Daniel? Olha, Daniel, ele se mostrava um jovem, desde o princípio, um jovem puro. Você vê que logo quando ele chega na Babilônia, ele resolve não se contaminar com os manjares do rei. E aquilo já foi uma atitude de pureza, de fidelidade a Deus. Quando, por exemplo, ele tem a oportunidade de, juntamente com os seus amigos, orar. Então, Daniel, ele era alguém que se mostrava com esse coração puro, um coração temente a Deus, um coração que amava o Senhor, um coração que se preocupava não somente com ele, mas com seus amigos, com seus conterrâneos e também com a sua terra, já que ele estava longe da sua terra, mas ele foi um homem que intercedeu pela sua terra e pelo seu povo. Então, há muitas coisas, assim, impressionantes acerca da vida de Daniel. Mas o que mais me destaca é esse temor que ele tinha a Deus em querer se manter puro e obediente ao Senhor. E tem uma coisa que fala na Bíblia, uns versículos, que ele é um dos três homens, e tem uma coisa de que Deus ouviria a oração se assim ele quisesse, né? É interessante isso, esse destaque desse versículo. E porém, ele mesmo sendo cheio da graça, assim, ele não se, ele mais se humilhava, né? Ele chorava, ele era um moço que ele não era pobre, né? E ele clamava pelos pobres, ele chorava, ele se colocava, que nem a gente perguntou ali no começo, né, pastor? A gente tem clamado, tem chorado pelos outros, né? O que que essa oração pode trazer pra gente, assim, de ensinamentos? O que que a gente pode tirar até pra nosso proveito da nossa vida espiritual com Deus, assim, de chegar nesse ponto de orar como Daniel? É, Daniel, ele, as orações de Daniel eram movidas, acima de tudo, pela palavra de Deus. É. E, então, quando você olha, por exemplo, pra oração principal que o texto de Daniel nos mostra, diz que foi a partir da compreensão bíblica que ele teve. Isso. Do contexto em que ele estava vivendo, que levou Daniel, então, a orar. Então, Daniel era alguém que era sensível às necessidades da sua época, né? Então, tanto ele como seus amigos e o povo de Judá estavam vivendo tempos difíceis. E ele é aquela coisa, a empatia, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa. Então, por mais que ele estivesse em um momento privilegiado, porque Daniel, ele estava servindo no palácio do rei Nabucodonosor. Então, com certeza, havia outras pessoas que não tinham os privilégios de Daniel. Então, certamente, ele sabia do quanto que os seus conterrâneos estavam sofrendo, do quanto que o seu povo estava sofrendo. Então, através da compreensão bíblica, da leitura do livro de Jeremias, foi que ele teve essa compreensão de que Deus restauraria chegar ao tempo de Deus restaurar todas as coisas. E, então, ele se coloca como esse intercessor. Ele se coloca como esse que vai orar não somente por si, pelos seus amigos, mas ele vai orar pela nação, né? Do povo de Deus. E tudo isso dentro de um contexto também da aliança. Então, ele compreende quem Deus é, que Deus é imutável, que Deus é soberano, que ele tem controle sobre todas as coisas, e que o povo não estava cativo em vão, era consequência do pecado. Então, por conta disso, ele se coloca como intercessor. E ele ora por si e pelo seu povo, justamente se humilhando, pedindo perdão. E nós vemos essa oração tão bonita aí dele. E que coisa interessante, né, pastor? Ele conhecia a história da igreja, conhecia a história, ele conhecia o livro de Jeremias, né? E é interessante que se colocar como intercessor mostrava a união, a unidade da Igreja de Cristo, né? Que importância é isso pra gente hoje, né, clamar? Às vezes a gente esquece disso, de se colocar nessa intercessão pelas pessoas, né? Isso é tão importante pra igreja, né, pastor? Sim. É muito importante. Quando nós olhamos, por exemplo, pra o contexto da nação de Israel, que ela já estava num contexto de divisão, né? Então, havia a divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul. Então, o Reino do Norte, que ficou conhecido como Israel, tendo como capital Samaria. Nós vemos, por exemplo, o Reino do Sul, que é Judá, tendo como capital Jerusalém. E Deus, ele sempre desejou a unidade do povo. Por causa dessa desunião, dessa divisão que houve entre o povo de Deus, nós vemos, por exemplo, Israel caminhando para a idolatria, né? Servindo a outros deuses. E com isso, praticamente desaparecendo do mapa. Mas Deus preserva Judá, preserva a nação de Judá, preserva Jerusalém, a dinastia de Davi. E por que eu cheguei até aqui pra falar de Davi? Porque Davi, ele conseguiu unificar os dois reinos. Davi foi aquele que o povo de Israel, ele se alegrou quando houve um rei justo, que temia ao Senhor, tanto que Davi é um tipo de Cristo. Então, e quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 133, que está justamente nesse contexto da unidade, quando Davi, ele traz essa unidade para o povo de Deus. Então, nós vemos um texto tão maravilhoso quando diz que quão agradável é que os irmãos estejam em união, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. Isso é tão maravilhoso para Deus, que quando o povo de Deus está unido, Deus estende a sua mão graciosa para abençoar. Então, Deus abençoa o povo nessa unidade. E Daniel tinha essa compreensão da importância da unidade. E é interessante também olhar por dois lados, né, pastor? Porque assim, a unidade dos povos, Deus quer o povo unido, mas muitas vezes não é o que a gente vê dentro da igreja, né? E isso não pode nos levar a dizer que o povo não é unido e nos deixar relaxar e não orar como Daniel orou, porque três homens, Deus ouvia a oração ali, né? Se colocando, orando, mesmo sendo proibido dos homens, né? Aquilo que está... É que nem fala, né? Se a gente for obedecer o que está na Bíblia, né? Desobedecer alguém do nosso trabalho, por exemplo, não digo desobede, vai ser muito delicado, mas eu sou proibida de fazer alguma coisa, que nem Daniel era proibido de fazer. Só que ele não estava errado diante de Deus, entendeu? E ele foi conversar com Deus, né? E foi punido por isso. A gente não pode ter medo de... De se colocar na brecha, né? De se colocar na brecha e desafiar, mesmo que os outros não estejam fazendo, mesmo que sejam situações contrárias, né? Aí eu queria que o senhor falasse da importância da gente ter isso aceso no nosso coração. Outra coisa que fala é que ele não se chegava no Senhor sem refletir, né? Ele não chegava de qualquer jeito no Senhor. Ele conhecia a história do povo, ele conhecia a história de Jeremias lá, e ele chegava pra se refletir. Então ele estudava, ele buscava muito, ele se preparava pra chegar com Deus. Isso também reflete da gente se dedicar a uma vida devocional, uma vida de oração, né? Você falando sobre isso, eu lembrei daquilo que Calvino fala, que a oração é o principal exercício da fé. E quando Calvino, ele diz que a oração é o principal exercício da fé, é porque nós não separamos uma coisa da outra. Nós não separamos, por exemplo, a nossa meditação na palavra de Deus e a oração. Elas sempre andam juntas. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Daniel, ele fazia isso. Daniel, ele lia as escrituras que estavam à sua disposição. No seu livro, destaca o livro do profeta Jeremias, que foi um profeta contemporâneo, que viveu pouco tempo antes dele, ainda quando havia as promessas, né? De juízo, vamos dizer assim, os oráculos de juízo contra Judá, que Deus levaria o povo cativo por causa do seu pecado. Então, Daniel, ele conhecia bem o contexto de Judá. Ele lia o profeta Jeremias e Deus alertava no livro de Jeremias que traria juízo se o povo não se arrependesse. Então, por isso que Daniel, ele tinha um coração assim sensível, quebrantado, contrito e tendo a compreensão correta de que Deus, ele é gracioso e que dentro da aliança, né? Do Deus e a vé, do Deus Todo-Poderoso, ele poderia restaurar o seu povo se o seu povo se voltasse em oração e humilhação diante do Senhor. E foi isso que Daniel fez. E foi isso, né, pastor? E como essa humilhação, né? Esse gesto interno, ele se manifestava também de uma forma externa, né? Ele se prostrava, ele ia, fazia lá, falava com Deus e ele se vestiu de sacos, né? Sim, claro. O que fala dessa parte? Só fazendo aqui, voltando um pouco o que você falou antes e aí eu termino nisso que você falou agora. A responsabilidade do cristão é de orar em todo o tempo. Sim. Então, nós precisamos orar pela unidade da igreja, sim. Por mais que nós enfrentemos oposição, por mais que nós enxergamos muitas vezes uma situação não muito favorável no nosso meio, mas é papel do cristão orar aquilo que Deus quer na sua palavra. Deus, ele ama a unidade e nós devemos orar pela unidade. Deus, ele quer que nós sejamos puros e fiéis e nós enfrentaremos no nosso contexto, seja familiar, né? Seja no contexto social, profissional, nós enfrentaremos também muitos desafios e ataques à nossa fé. E nós precisamos manter-nos, nos manter firmes, fiéis ao Senhor. Aquilo que Pedro, ele fala, melhor é obedecer a Deus do que os homens. Então, e Daniel compreendia isso, por isso que ele não abria a mão dos seus princípios, né? Dos seus valores, da sua fé. E ele enfrentou muitos desafios por conta disso. Ao ponto de se colocar como um intercessor, orando, intercedendo por ele, pelo seu povo. E não somente com orações, mas também com os jejuns, né? Com o saco de cinza. Enfim, com o saco, com cinzas. E assim foi a vida de Daniel. E é interessante que a gente pode até fazer um comparativo com a luta espiritual, né, pastor? Porque Daniel está muito claro de várias situações que ele passou, como tantos outros personagens na Bíblia, da dificuldade de ser cristão, né? Que é luta mesmo. Fisicamente eu estou falando. Mas isso também revela uma luta espiritual muito grande, né? E Deus derrama graça nesse, né? Deus bota a mão e vai conduzindo ali, né? É Deus. É a graça de Deus. Por isso que nós devemos... Eu gosto muito da nossa doutrina da perseverança dos santos. Isso. A perseverança, a preservação dos santos. Porque é Deus que nos preserva. Daniel, ele vivia em um tempo, aonde havia um caos, né? Um caos político. A sua nação desmoronou, foi destruída, foi atacada, enfim. Ele foi levado cativo para uma nação pagã, aonde as pessoas adoravam a outros deuses. Então, ele teve que viver em uma cultura pagã, uma cultura ímpia, sem se contaminar. E, pelo fato dele ter que viver isso, então, grandes foram os desafios. E tudo isso está dentro de uma luta espiritual tremenda. Ao ponto... Eu gosto do livro, Daniel, porque ele nos traz informações acerca de como acontece a luta espiritual. Porque nós temos as nossas lutas espirituais mais comuns que é contra as nossas próprias vontades, as nossas paixões carnais, né? Nessa natureza corrupta pelo pecado. Mas também nós lutamos contra seres espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores desse mundo tenebroso. e nós devemos lutar contra isso. E a oração é uma dessas ferramentas, é um meio de graça que Deus nos deu para nós sermos dependentes do Senhor e lutarmos espiritualmente. Com certeza. Né? E é interessante, pastor, que ele conhecia muito. Eu acho interessante, acho que se a gente se aprofundar no livro de Daniel, já para começar, ele conhecia muito. Por conhecer a Deus, eu acho isso fenomenal. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente baixa e mais a gente consegue ser guiado por Deus, ouvir a voz dele, né? Você vê que tremendo falar que ele e outros dois ali, né? Que eram homens que Deus ouvia a oração. E ele nem precisava de estudo, né? Ele era um homem que não era pobre, mas ele chorava pelos pobres. Olha o que o Senhor falou aí, o que está acontecendo hoje no nosso país, na nossa nação, uma pandemia mundial. E falar de Cristo hoje, falar do único Salvador, é um desafio muito grande. Ainda no Brasil somos privilegiados, né? Mas tantas nações, falar do cristianismo, às vezes pode ser preso, massacrado, né? Enfim, morto. E como a história de Daniel fala com a gente hoje, né? Se a gente se inspirar no livro de Daniel, a gente pode, com certeza, hoje passar por vários desafios aí. Eu não sei qual é o problema que... Todo mundo está passando por problema, né? Mas, quando é um problema relacionado à fé, a gente pode passar se inspirando na palavra de Deus, né? Com certeza. Daniel, ele vivia em um contexto de decadência espiritual e política da sua nação. E ali... Nem parecido com a gente hoje, né? Ah, muito parecido com a gente hoje. E Daniel, ele enfrentou tudo isso, e, acima de tudo, ele entendia, né? E o livro de Daniel, um dos propósitos, dos temas principais do livro de Daniel, é a soberania de Deus em meio ao contexto político, em meio ao... E hoje nós vivemos isso. Nosso país, ele está vivendo um caos sanitário, nós estamos vivendo um caos econômico, e isso, eu não tenho dúvidas, que é consequência espiritual. Então, nós, cristãos, a Igreja de Cristo tem um papel fundamental no nosso tempo, assim como Daniel teve no seu tempo. Nós nunca podemos perder de vista que, assim como Daniel, na sua época, nós, a Igreja do século XXI, fazemos parte de uma história que nós chamamos de história da redenção. Deus, ele está escrevendo a história, e nós fazemos parte dessa história, e o papel da Igreja é, como você falou, se colocar na brecha. Se colocar na brecha, em oração, acima de tudo, pregando o Evangelho. A oração de Daniel nos mostra, acima de tudo, um homem que conhece a soberania de Deus, quem é Deus. Ele depende totalmente desse Deus. Ele intercede pelo seu povo, reconhecendo o pecado do povo, e a Igreja dos nossos dias deve chorar, deve se humilhar. Daniel, ele tinha uma posição de privilégios, e não importa você, cristão, a posição em que você se encontre, talvez a pandemia não tenha afetado tanto a sua vida, mas você não pode ser egoísta e não olhar ao seu redor para as necessidades daqueles que estão sofrendo. primeiramente, da família da fé, e consequentemente, aqueles que estão ao nosso redor. A Igreja é sal da terra, a Igreja é luz do mundo, e nós não podemos perder essa característica missionária, e precisamos fazer a diferença na nossa geração. Com certeza. E pode começar a partir de uma pessoa. Eu lembro da conferência de avivamento, pastor, que a gente vê as histórias de avivamento que aconteceram no decorrer de toda a história, e muitas delas começaram através de uma pessoa orando. Então, assim, a gente nunca pode pensar porque a Igreja não está orando. Não, não pode, nada pode desanimar a gente de orar. E falando nisso, de orar e Deus responder, eu queria perguntar como que Deus respondeu a oração de Daniel? Deus respondeu a oração de Daniel? As orações. As orações. É interessante que Daniel, ele viu dentro do contexto em que ele vivia, que havia uma promessa que Deus tinha feito a Jeremias, que dentro de um determinado tempo, dentro de 70 anos, Deus restauraria o seu povo. Então, como você falou, Daniel, ele conhecia o contexto, conhecia a palavra de Deus, e isso levou Daniel a orar com intensidade, com intencionalidade. Isso é muito importante, porque Daniel, ele conhecia que Deus, ele é soberano, e nós, por exemplo, agora vou trazer um pouco para nós, nós somos presbiterianos. Temos a doutrina da soberania de Deus como algo que é intocável, aquilo que para nós é um tesouro inestimável. Nós cremos que o nosso Deus, ele é soberano, que é aquele que predestinou todas as coisas, ele elegeu, ele é aquele que tem o domínio de todas as coisas, todas as coisas estão dentro do controle das mãos poderosas de Deus, mas essa compreensão de quem Deus é, do caráter de Deus, não deve nos levar a nos acomodar. Daniel foi o contrário, consciente disso, consciente de quem Deus era, isso fez com que não se acomodasse, mas que ele orasse com intencionalidade e que orasse com mais intensidade em favor do seu povo para que Deus cumprisse as suas promessas. Então, a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do povo de Deus em orar. E assim nós vemos na vida de Daniel. E uma coisa, Lídia, que eu vejo na vida de Daniel, que Daniel, ele orava sozinho, tanto que ele foi perseguido por isso, ele entrava no seu quarto e muitas vezes com as portas abertas, com as janelas abertas, ele orava, ele não estava preocupado se as pessoas iriam achar bom ou mal, mas ele orava incessantemente. Mas uma coisa que eu achei interessante, Daniel, ele tinha parceiros de oração. É. Aí, a pergunta que nos vem, será que nós temos parceiros de oração? Você, Lídia, tem amigos de oração? Ai. E Daniel, ele buscou seus amigos e disse assim, olha, ore, ore por esse e por esse motivo, né, para que Deus seja misericordioso conosco. E ele e os seus amigos passaram a orar juntos. E isso é impressionante. Nós não podemos viver uma vida solitária de oração. Nós precisamos, sim, aprender aquilo que Jesus nos ensinou, que nós devemos ter o nosso tempo onde nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ali orar ao nosso Deus em secreto. E o nosso Deus que tudo vê, que nos vê em secreto, ele nos ouvirá. Mas há momentos também que nós devemos nos reunir com os parceiros. Eu tive parceiros de orações em minha vida que fizeram a diferença na minha vida. Como faz diferença. Faz diferença. No seminário eu tinha um amigo meu, foi o meu melhor amigo no seminário onde nós andávamos juntos. todos os dias nós subíamos para a capela para orar um pelo outro. Nós confessávamos pecados um para o outro. Nós orávamos um pelo outro. Nós encorajávamos na palavra de Deus um ao outro. Nós orávamos pelo seminário, pelos professores, pelos colegas, nome por nome dos colegas de classe. E eu quero mandar um abraço ao meu irmão Thomas, Thomas Bacher que é um irmão que foi precioso até hoje. Até hoje eu me reúno de vez em quando com ele. Ele chama Mano, vamos orar. A semana passada estive eu, ele e o Rafa Oliveira orando juntos. Que isso. Que é um outro amigo querido. Então assim, parceiros de oração. Exatamente. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Você falou do Thomas, ele já é pastor ou é seminarista ainda? Ele é missionário, ele está concluindo, ele foi para a Amazônia, mas recentemente ele está aqui, um projeto aqui em São Paulo, mas ele está dando continuidade agora concluindo. E olha que interessante, pastor, eu vou abrir aqui porque o senhor falou do Thomas e o Thomas eu conheço muito pouco, mas eu tive um encontro que marcou assim, eu cheguei na igreja e ele é um homem de oração e aí falando bem-vinda, nossa igreja eu já estava chegando aqui na igreja presbiteriana de Pinheiros e isso me marcou porque ele falou e na sua igreja está tudo bem, você saiu, está tudo bem e eu tinha saído assim, porque tinha, não estava, eu queria uma igreja aprofundada na palavra e tal, não que não fosse, mas enfim, Deus me trouxe para cá e ele falou está tudo bem, você conversou com o seu pastor, eu conversei, mas acho que não aceitou muito bem e tal e aí ele falou vai e converse com ele de novo e orou por mim e ele falou vamos fazer uma oração e eu falei carai, e que bênção assim, poder e eu senti aquele bálsamo, aquele refrigério, conversei com o pastor, ficou tudo maravilhoso, hoje somos grandes amigos e eu e o meu outro pastor e sabe como é bonito, é um detalhe, eu nem conhecia ele, não conhecia, orou, foi lá, falou de uma coisa que, como que ele ia saber, falei que coisa linda, como é importante a oração, Rafa Oliveira, aqui volta e meia, ele e a esposa dele, a gente cruza pelos corredores e sai uma oração no corredor, como isso é importante, pastor, e aí eu queria, fala, fala, depois eu pergunto. porque quando nós temos consciência de quem é o nosso Deus e quando nós vivemos um relacionamento com esse Deus Santo, vivo, poderoso, nós sabemos que a oração é a nossa arma secreta, sabe, e que você pode, o justo pode, sabe, alcançar coisas extraordinárias por meio da oração, então nós precisamos orar em todo o tempo e eu aprendi isso com o Thomas, então nós estamos em um lugar e alguém, olha, ora por tal motivo, nós vamos orar agora. Vamos orar agora. Eu sou dessas, eu gosto disso, é verdade, é verdade. E o senhor falou extraordinário, Spurgeon fala que se torna, a vida se torna, como que, como que eu até não tenho aqui, que se torna quando a nossa oração se torna extraordinária quando a nossa boca está cheia da palavra de Deus. Olha que coisa linda, Spurgeon, né, faz toda a diferença. E o senhor falou aqui de orar, de ter esses parceiros de oração, da importância disso, e eu queria perguntar, você se sentiu a graça de Deus? Porque assim, nós sabemos que somos 100% dependentes, onde dois ou mais estiverem ali no meu nome, ali eu estarei. Eu queria perguntar, o que você se sentiu dessa caminhada de oração, da graça de Deus, vindo frutos que deram sobre isso, algum testemunho? Um, né, porque são tantos que a gente... A minha caminhada cristã, ela foi marcada, assim, por muitas experiências através da oração. Eu, quando eu me converti, eu era um jovem, eu me converti aos 24 anos, hoje eu estou com 41 anos, completarei 42 em maio desse ano, 2021, mas aos 24 anos, eu era um jovem que não conhecia a Deus, conhecia apenas de ouvir falar por fazer parte de uma família religiosa, mas não conhecia Deus de fato em ter um encontro com Ele. E eu era músico secular, tocava nos truelétricos lá na região de Sergipe, na Bahia, e eu achava que aquilo para mim era tudo. Quando eu me converti, foi uma mudança radical, eu ouvi o Evangelho na igreja presbiteriana de Estância, lá em Sergipe, e eu encontrei justamente parceiros de oração, irmãos jovens que amavam o Senhor, temiam o Senhor e que sempre se reuniam às 10 horas da noite para orar na minha igreja. Então, eu já cheguei em um ambiente de pessoas que amavam a oração. Que legal. e aquilo me despertou. Então, ao longo da minha caminhada, sempre que eu precisei enfrentar adversidades na minha fé, lutas, então eu sempre recorri à oração e eu pude desfrutar de milagres mesmo. Milagres. Então, Deus, Ele é aquele que ouve a oração e a partir dessas experiências, claro, e a partir do conhecimento bíblico, porque não adianta nós somente orarmos, mas quando nós temos uma boa teologia da oração, isso faz toda a diferença, porque nós não chegaremos diante de Deus de qualquer jeito. Eu gosto muito daquele livro, até indico aqui o livro do Jambânia, que é um tratado sobre oração. Ah, é ótimo. Ele traz ali uma definição de oração, o que é oração, você derramar o seu coração, a sua alma diante de Deus com muita reverência, por meio de Cristo, dependendo do auxílio do Espírito Santo, orando acima de tudo a palavra de Deus, dependendo de Deus em todo o tempo. Então, de forma resumida, eu falei, quando você tem uma boa teologia da oração, quando você tem uma compreensão daquilo que as escrituras falam da oração, quando você lê orações, então, eu sou inspirado, iluminado pela palavra, mas quando eu falo inspirado pelas experiências dos homens de oração como Daniel no Antigo Testamento, o livro de Salmos, então, os salmos que há no Saltério, quando você vê o próprio Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida de oração, seus ensinamentos sobre a oração, a vida dos apóstolos, os reformadores, por exemplo, então, há muitos exemplos de homens de oração e por isso eu quero louvar a Deus desde já por essa série, né, que vocês trouxeram aqui falando de orações, de oração e ainda mais desses exemplos como o de Daniel. Eu também quero louvar a Deus por causa disso, pastor, porque a gente tem aprendido cada dia mais para fazer um roteiro. Eu digo que sempre que a gente faz um programa aqui, a gente começa por nós, a trabalhar em nós, né, a gente está aprendendo e como o missionário Lucas Oliveira falou lá da Mongólia, né, nós somos apenas espectadores da graça de Deus. eu nem me considero aqui, né, apresentadora, eu me considero a espectadora, porque é tanta graça de Deus que ele derrama que a gente fica vendo assim, às vezes, vida transformada e começar por mim, porque eu faço um programa e eu falo, caraca, esse programa falou muito comigo e começa a transformar só daqui quebrantado, é que nem o senhor falando agora do teu testemunho, eu tenho certeza que você está aí do outro lado, teve alguma experiência já, coração, se não te esteve ainda, a gente desancei que tenha, porque você falou que tocava no trio elétrico, imagina hoje quantos jovens e alguém estava orando e se juntou a você e a sua vida hoje você é uma benção aqui com a gente levando a palavra sendo instrumento, quantas pessoas hoje a gente olha assim que nem Daniel olhou e estão perdidos e a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode ir lá e orar por aquela pessoa, dedicar um tempo, se humilhar diante do senhor e outra que o senhor falou muito bom, Daniel, ele se preparava, ele fazia uma reflexão antes de falar com Deus, então ele não chegava de qualquer jeito para falar com Deus, que coisa linda isso, pensar nas pessoas que ainda não estão desfrutando desse relacionamento com Deus, mas estarão, porque Deus chama todos, ele atrai aqueles que são escolhidos para atrair irresistivelmente, mas enfim, eu queria falar sobre isso, sobre a importância da gente realmente se doar, para orar pelos outros. Oração é uma atitude que revela, eu acredito que é uma das formas de você demonstrar o amor por uma pessoa quando você ora e intercede por ela. então quando alguém diz para você eu vou orar por você, isso é uma declaração de amor. Use da forma certa, né? Da forma certa, porque os irmãos solteiros vão ficar falando isso para as irmãs, né? Calma. Muito calma. Ore também, acima de tudo. Mas é uma demonstração de amor. então quando nós oramos pelas pessoas, né? Quando nós, porque, olha, oração não é algo fácil. Não. Porque oração requer disponibilidade de tempo, requer, que é algo precioso para nós nos nossos dias, requer disposição. De todo o coração. De todo o coração. Porque você precisa ser chegado diante de Deus com sinceridade, com verdade. a oração, ela, você coloca energia, né? Você gasta energia física, emocional e espiritual. Então, não é fácil orar. Ninguém está dizendo que é fácil orar. Mas, é necessário que nós, assim como Daniel, perseveremos em oração. E é um hábito que você vai criando. conforme você ora um dia, no outro dia, você ora de novo e você cria aquele hábito e você passa a ser disciplinado na oração, você não vai querer parar mais nunca de orar. Claro que você enfrentará muitos obstáculos e desafios e se nós paramos de orar para voltar depois, é difícil. A nossa carne não quer orar, o diabo não quer que nós oremos, certo? Então, há uma luta espiritual e nós precisamos entender isso, mas foque, né? Separe o momento. Há muitas estratégias que as pessoas utilizam, né? Por exemplo, eu tenho um quarto de oração. E é bom a gente separar um tempo de oração específico, um local de oração, tudo isso, apesar que, como nós estávamos falando, Lídia, que nós devemos estar orando em todo lugar. Então, nós entramos em um lugar e sentimos naquele momento de orar, como você falou, aí você ora, né? Então, isso é maravilhoso. É isso mesmo. Glória a Deus por isso. É verdade. E é interessante, pastor, que mesmo passando por essas lutas, essas dificuldades, quando a pessoa passa por isso e se dispõe, Deus põe a mão, protege e vai passando com graça e o sobrenatural de Deus acontece, né? Então, é impossível viver o sobrenatural de Deus sem se colocar nesse contexto todo de ir, de orar. Os grandes homens de Deus eram homens de oração, né? Assim, da Bíblia, grandes homens de Deus, pequenos homens de Deus, como fala o pastor Hernandes, né? Os grandes não são grandes, eles se diminuem, né? Por quê? Porque se diminui, se esvazia tanto, eles se entregam de todo coração, entregam a vida e vai passando, só que a graça sobrenatural vem e vai passando e experimenta milagres, né? Milagres. Reverendo Hernandes, ele é um grande encorajador, né? A igreja contemporânea para uma vida de oração. Eu me lembro que eu ganhei de uma irmã da igreja, logo no início da minha carreira cristã, um livro que era do Reverendo Hernandes e do Reverendo Arival, falando sobre homens de oração. Então, até falando sobre parceiros de oração, eu louvo a Deus pela vida, né? Do Reverendo Arival também pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Todos os dias há orações aqui logo cedo. Na quarta-feira, o Reverendo Arival, ele reúne todos os pastores e ele convida não somente os pastores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas os pastores que fazem parte da Junta Missionária de Pinheiros. E eu não perco uma quarta-feira. É benção, né? Toda quarta. claro que nós nesse momento não estamos podendo nos reunir, mas toda quarta-feira está o Reverendo Arival, o Reverendo Nilson, o Reverendo Alberto, o Tiago, e vem tantos outros pastores, o Reverendo Nissan, e eu sempre estou ali com outros pastores, então, ali nós oramos uns pelos outros, nós oramos pelos nossos campos, pela Igreja, intercedemos uns pelos outros, essa necessidade da oração. E falando de parceiro de oração, eu quero encorajar acima de tudo você que é casado. Amém! O principal parceiro de oração é o seu cônjuge, é a sua família. Você não sabe a importância quando um casal se coloca de joelhos ou uma família se reúne ao redor das escrituras para poder meditar no seu culto doméstico e ali eles oram, eles intercedem pela família. As maiores bênçãos e vitórias que eu tive da minha vida, Lídia, foi orando com a minha família. Uau! Que mensagem, pastor! Então, nós devemos ter parceiros de oração, mas os maiores, nós não podemos esquecer que os melhores e maiores parceiros estão dentro da nossa casa. Uou! Nossa! Que isso! Que mensagem, pastor! que mensagem! Guarda essa marca aí, guarda no seu coração. E isso, a segunda pessoa que está me falando isso, do que Deus derrama quando a família ora, quando a família se coloca diante do Senhor. A segunda pessoa que me falou isso essa semana, benção, pastor, benção. Gente, o tempo voa, pastor, está tão bom falar. Eu quero, já agradecendo o Senhor mais uma vez, o Senhor é benção nas nossas vidas, já agradecendo, pedir para o Senhor deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, de tudo isso que a gente falou, dessa benção que é a oração na nossa vida. Eu louvo a Deus por mais uma vez estar aqui, participando, ainda mais falando de um tema tão precioso para mim. Eu quero deixar uma palavra de encorajamento para você que nos assistiu. Coloque a vida de oração, essa prática da oração como algo prioritário na sua vida. Então, nós temos grandes ensinamentos nas escrituras acerca da oração. Então, coloque como prioridade na sua vida. E oração, acima de tudo, é relacionamento com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo que intercede por nós, nós temos o Espírito Santo que intercede em nosso favor. então, ore. Assim como Daniel obteve grandes vitórias da parte de Deus, então, que você persevere na vida de oração e que certamente isso transformará a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, 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 pastor. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço, Lídia. Muito bom estar aqui. É muito bom, né? Glória a Deus. pela graça de Deus. Amém. É bênção. Obrigada. E até a próxima, pastor. Se Deus quiser. Amém, amém. Amém. Amém.